Esse pedal aqui é um pedal sustain, para quem já toca teclado sabe para que serve e ele tinha estragado por dentro, não tinha como eu criar o mesmo mecanismo que estragou aqui dentro. Então, como eu já mexo um pouquinho com eletrônica, eu pensei em fazer um controle sem fio para o pedal, que funcionasse no teclado. Então, depois de muito insistir, pesquisar e tentar ativas, eu consegui fazer um que funcione, quando aperta o pé, ele vai ligar, acionar o sustain do teclado. Então, foi através de uma campainha dessas de casa mesmo e essa campainha, ela usa a frequência de 303 MHz, segundo o que eu pesquisei, e dá para fazer esse tipo de projeto. Então, eu estou usando aqui o receptor que eu coloquei nessa caixa, que é um igual esse, e estou usando um transmissor, que é igual esse aqui menorzinho, dentro do pedal. E uma antena de 30 cm de fio, tanto no receptor, quanto no transmissor. E o objetivo dele não é um longo alcance, mas sim pegar próximo do teclado. Então, eu vou apertar aqui e vai acender a luz. Vou colocar mais assim, ver se dá para pegar os dois. Então, o som está sustentando. Vou soltar. Não dá para tocar aqui com as duas mãos, que eu estou filmando. Então, se alguém quiser tentar fazer aí, eu mando aí o esquema do que eu já fiz. Basicamente, é isso que está na folha aqui. Agora, é lógico que cada campainha vai ter, às vezes, um circuito integrado bastante diferente, né? Essa aqui está funcionando com o circuito CD 4069. E eu não achei muita coisa na internet com ele, não. Principalmente, tem projetos com ele, mas não relacionados com campainha. Então, foi difícil encontrar material para pesquisar. Aí, ele tem um cabo aqui que conecta, no lugar que conecta o pedal do teclado, que é um P10. O que eu não consegui ainda, é fazer ele inverter a polaridade, porque tem teclados que não vão funcionar com o mesmo pedal. Tem que mudar a inversão, inverter a polaridade. Mas aí, é o próximo passo que eu vou dar para aperfeiçoar ele. Deixa eu colocar aqui de novo. Deixa eu colocar aqui de novo. Vou soltar o pedal agora. Vou soltar o pedal agora. É muito tempo, porque eu É um bom conhecimento. Música Tchau.